A CIDADE NO BRASIL 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 ANDY A CIDADE NO BRASIL na FOTA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A DE ook Aí, cabeça de dourado, muito bem! Cabeça de dourado? Olha o Ezequiel, olha o Ezequiel! Pega, pega! Ezequiel! Castigo! Castigo o nome do menino? Castigo! Castigo! Aquele goleirinho pega muito, viu? Muito bem no porteiro! Muito vento, né? Não, ele é melhor que esse aqui, olha! Aquele porteiro lá é melhor que esse! O rapaz aqui lá, se não fosse ele, já tava perdendo 10 a 0 já! Ele pegou muito já! Esse daqui tomou gol infantil! Ele pegou! Vem! 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 Cai, cai! O que é isso? Muito bem, Ronaldo. Desse jeito tem bater, ó. E aí... Oi. Não, não, não. Oi. É porque eu tô aqui no canto de bola. Tô vendo que ia jogar. Eu mandei você mandar o seu telefone pra casa pra mim, eu não sei. Não, não. Não, é o mesmo. Puerta, puerta, puerta. Estava ocupado? Bom, vamos lá. Agora sim. Vamos lá. Ei! Onde é que foi? Onde é que foi? Não, é... Onde você passou o Natal? Ah, estou a trabalhar. Já foi o terceiro tempo? Foi. Foi. O que foi? Um... O que foi? É, o que foi esse? O que foi? Você é bendito do Senhor! Levante a sua mãe! Não da menina! Depare! Bendito eu serei! Bendito eu serei Os meus celeiros transbordarão Todos verão o que sou Chamado pelo nome do Senhor E o céu se aderirá E o bom tesouro do meu Senhor Tudo vai prosperar Onde eu tocar as minhas mãos Se você crê, cante, bendito eu serei Bendito eu serei Os meus celeiros transbordarão Todos verão o que sou Chamado pelo nome do Senhor E o céu se aderirá E o bom tesouro do meu Senhor Tudo vai prosperar Onde eu tocar as minhas mãos A bênção do Senhor E sobre a cabuda O alemão do alemão O alemão do alemão das suas mãos Agora sim O alemão O alemão 1. 1. 2. 1. 1. 2. Era 333, né? Liga, amor, é isso aí. 1. A minha alma anseia por Tua presença, Mas que a terra se canseia pela chuva. Guardarei os Teus mandamentos, Pois pra mim são mais preciosos Do que ouro, prata ou qualquer riqueza, Pois quais beijos virão e me alcançarão. Bendito eu serei, Os meus celeiros transbordarão, Todos verão que sou, Chamado pelo nome do Senhor. E os céus irá, virá, O bom tesouro do meu Senhor. Tudo vai prosperar, Onde eu tocar as minhas mãos. Eu quero a Tua bênção sobre a minha vida, Senhor. Eu guardarei os Teus mandamentos, Tu ouviria a Tua voz. Quero ouvir a voz, As sandálias eu já tirei. A minha alma anseia por Tua presença, Mas que a terra se canseia pela chuva. Guardarei os Teus mandamentos, Pois pra mim são mais preciosos Do que ouro, prata ou qualquer riqueza, Pois quais beijos virão e me alcançarão. Guardarei bendito eu serei, Bendito eu serei, Os meus celeiros transbordarão, Todos verão que sou, Chamado pelo nome do Senhor. E os céus virá, virá, O bom tesouro do meu Senhor. Tudo vai prosperar, Onde eu tocar as minhas mãos. Se você crê, Levante as suas mãos, Querido. Comece a profetizar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Bendito eu serei, Bendito eu serei, Eu serei, Os meus celeiros transbordarão Todos verão o que sou Chamado pelo nome do Senhor E os céus te abrirão E o bom tesouro do meu Senhor Tudo vai prosperar Onde eu tocar as minhas mãos Se você crê, cante Bendito eu serei Bendito eu serei Os meus celeiros transbordarão Todos verão o que sou Chamado pelo nome do Senhor E os céus te abrirão O bom tesouro do meu Senhor Tudo vai prosperar Onde eu tocar as minhas mãos Amém Amém Abenço do Senhor Sobre a telemedia Outra bola O alemão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL